Vou sair do programa de hoje, mas antes de eu ir embora, eu queria, eu admiro tanto essa moça, eu queria dar essa notícia. Morreu essa manhã no Rio de Janeiro a atriz Sandra Breia. Ela tinha 47 anos e lutava muito, publicamente, contra o vírus HIV. Participou de várias campanhas de prevenção à AIDS e ela estava em casa, hoje, e teve uma parada respiratória. Eu queria aqui prestar a minha homenagem e o nosso amor todo da Rede Globo, da minha produção e, com certeza, a sua também, para essa imagem, para essa memória tão importante. Fica com Deus. Até amanhã.